Galera vascaiana, quem tá falando aqui com vocês é o JV Nesse mais um dia de chuva aqui no Rio de Janeiro E vamos aí pro vídeo Eu peço pra você deixar o like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem nenhum vídeo no canal, vídeo todos os dias Valeu e vamos aí pras últimas notícias do Vasco Com a seguinte informação pra vocês A conversa no Vasco será entrega até o fim A premiação do Brasileirão pode garantir contas em dia Para esses jogadores é isso será constantemente Friçado, eles sabem disso e não são bobos 42 pontos, rebaixados, esquece Pré-libertadores é sonho de qualquer gente A luta pela grana é realidade Por que eu tô falando disso? Porque o campeão ganha 33 milhões, o vice 31 milhões O time que fica em terceiro lugar, 29 milhões O quarto, 28 O quinto, 26 O sexto, 24 O sétimo, 23 O oitavo, 21 O nono, 19 O décimo, 18 O décimo primeiro, 15 milhões O décimo segundo, 14 milhões E o décimo terceiro, 13 milhões E as outras E é isso Então assim, cara O Vasco pelo menos tem que terminar o Brasileiro em oitavo lugar Que já garantia 21 milhões e 400 mil De reais em grana Então assim, pelo menos a obrigação Terminar o Brasileiro em oitavo Tá ótimo Pelo menos terminar o Brasileiro Terminar o Brasileiro em oitavo Tá ótimo Então galera, vamos conhecer pro Vasco Pra pelo menos permanecer Na Série A Na posição de oitavo Que com isso o Vasco iria ganhar uma boa grana 21 milhões Eu acho difícil o Vasco Ir pro G7 Eu acho muito difícil Isso acontecer Mas Tudo que pode acontecer, cara Não sou vidente Mas também Eu tenho que falar a verdade Não posso mentir Agora aqui, mano Vamos falar De uma informação pra vocês Que é o Vasco Que deve renovar Com a comissão técnica E com o diretor executivo Angre Mazzucco Nos próximos dias Depois de uma ótima vitória Em Maceió A zona da confusão Está longe E O pensamento agora É terminar É terminar bem E buscar algo mais Na competição Luxemburgo prega Discurso De humildade E admite Flamengo melhor no momento Mas o clássico é clássico Né, cara Não tem favorito Né E time mais leve Né Vai enfrentar o líder Do Brasileirão Na quarta-feira Zagueiro Ricardo Graça Deve ser desfalque Provavelmente não deve jogar Tá bom Teve uma entorce Na coxa Né O Marrone Valca o time Depois suspensão E a comissão técnica E o diretor executivo Né Mazzucco Próximos De renovação De contrato Então aí galera O Vasco deve mesmo Renovar o contrato Aí ó Dos Dos Caras da comissão técnica Luxemburgo Né O Cupertino O Alexandre O Alexandre Lá Entrou com os caras Lá Que tão lá Jogando o Vasco Dando o seu melhor Né E dando apoio total Pro Lucha No trabalho dele Pelo Vasco Que tá sendo sucesso Então aí podemos Essa renovação De contrato Aí Com Né Os caras Da comissão técnica Valeu Agora aqui uma outra informação Para vocês Que é do jogador Que pode sair Já falei dele Mais de 100 vezes Essa possível Saída O Milionários Da Colômbia E o Júnior De Barranquilha Da Colômbia Estão Molicurando E tem interesse Na concretação Do volante Fras de Guarim O interesse maior É do Milionários Clube O qual o Guarim Já demonstrou Já demonstrou No passado Que tem vontade De acordar Que é o time Dele de coração Então aí cara Parece mesmo Que o Milionários E o Júnior de Barranquilha Vai fazer proposta Assim pro Guarim No final do ano Mas tem um porém Tem um porém nisso aí galera Tem um porém nisso Por que tem um porém nisso Jatavê Porque primeiro O Guarim Ele vai ouvir A proposta do Vasco No final do ano Uma renovação de contrato Ele vai ouvir Se a renovação De contrato Que o Vasco Fizer pra ele Mais o salário For bom Ou então For interessante Pra ele Ele fica Se não for interessante Ele falar Que ele não vai Ficar insatisfeito Ele vai ralar do Vasco Aí vai pro Milionários Valeu Então ó Então assim é Tá indefinido Se ele fica Se ele fica Não fica Pode sair Pode Pode ficar Pode Mas vamos ver Agora aqui outra informação Pra vocês De acordo com o site Especializado Em cálculos Futebol UFMG A probabilidade do Vasco Dispultar sul-americano Em 2020 É de 91% Isso mesmo E agora falando Desde ele Encaixa O Vasco Caso o Vasco Termine Em 11º Na colocação Receberá Uma Uma bagatela De 15 milhões 15 milhões e 500 reais De reais Cara Pega 15 milhões Mais 500 mil Pô Com 500 mil Dá pra você pagar Um salário De Fernando Miguel De alguns jogadores da base Mais 15 milhões Vai pagar outro salário De outros jogadores E outra coisa ainda Você vai ter dinheiro Pra poder contratar Um jogador bom Então assim Mais Meu pensamento É que o Vasco Possa chegar Em 8º Lugar Pra conseguir Pegar 21 milhões E 400 mil Do que você conseguir 15 milhões E 500 mil Que eu acho Pouco Mas Fazer o que dizer Se terminar Nessa posição Vai vir um dinheiro O importante É que era dinheiro Em caixa Agora aqui mano Se prepara Que o Vasco Vai ser prejudicado Ilcom Pereira Sampaio Será o árbitro De Flamengo e Vasco Isso mesmo Quarta-feira Tem clássico O Vasco Vai ter o setor sul Todo 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 mesmo O ingresso Tá 120 reais Inteira 60 reais A meia Quem quiser E vai Cara Parece que Naquela parte Do setor sul Cabe 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 De 18 mil Pessoas 18 mil Ou 20 mil Por aí Que cabe Naquele setor E tem grande chance Que a Consega do Vasco Em peso Nesse clássico Porque agora Que a Consega Tá motivada Com essa goleada Que demos No CSA Na casa deles Tem grande chance Que a Consega do Vasco Encher o Maracanã No setor Misco e também No setor sul Então aí galera Provavelmente Podemos acabar enchendo O Maracanã Não importa Se o ingresso Tá caro ou não Mas vai ter Muito torcedor Que vai pro clássico Sim Acompanhar o Vasco E cara Clássico é clássico Mano Não importa Se o time é bom Se tem grandes jogadores Se o outro time é fraco E se tem poucos jogadores De nomes Se o outro time Tá em uma boa fase Ou não Mas cara Qualquer time Pode acabar Com a invisibilidade Que o Colômbio Então assim O Vasco Pode ser esse time Que pode acabar Tirando Essa invisibilidade Que o Flamengo No Maracanã E também No Brasileiro Então assim Cara Isso é muito bom Pro Vasco Jogar um clássico Que se o Vasco ganhar Cara O Vasco pode se sonhar Com o Libertadores Ganhando esse clássico Porque daria Um alívio financeiro do cão E também Daria uma motivação Muito grande Para os jogadores Mas você enfrentando Uma das melhores equipes Da América Que é o Flamengo Então assim Não seria fácil Jogar mais Nada impossível Para quem carregou Do Gilmato no peito Falando também Sobre o jogo de ontem Eu quero falar aqui Mano De um canal Do CSA Que é o CSA Povão Se você não sabe Ele Ele é um cara Que fala sobre o CSA O CSA Povão E os cois Aqui para esclarecer É uma coisa bem clara CSA Povão Respeito você Pô Admiro bastante Que é o canal Que é um cara muito maneiro Mas cara Esse cara Ele falou coisas Que é sem nexo O cara falou Que o time do Vasco É um time ruim Ele falou que o Vasco Não é gigante Ele falou Que o time do CSA Deu a entender Que o time do CSA É melhor que o Vasco Deu a entender Que o CSA É muito melhor Que o Vasco Deu a entender Que o CSA É maior que o Vasco Que o cara de sacanagem Que é a minha cara Qual o título importante Que vocês tem Vocês nem querem libertadores Vocês querem ainda Gascar nós Nem escadio Nem escadio vocês querem Rei Pelé Ego CRB também Escadio Municipal Vocês querem gascar agora Há quantos anos Que você ainda chegava Num brasileiro Ainda quer falar Ainda que vocês Vão alucar pra não cair Cai de sacanagem Com a minha cara Qual os jogadores Ali que salva o CSA Me fala Jordi estava em ótima fase O Apodi é velho Mas é bom jogador O Luciano do Cascan Também é um bom jogador De Anata Gomes Também Só Só isso Você ainda quer falar Ainda que o time do CSA É melhor que o time do Vasco Que o cara de sacanagem Não tá O trabalho que o Luxemburgo Tá fazendo é impressionante Irmão O que você falou Cara Você é nexa É clubisca mano É clubismo Você é clubisca Essa é verdade Pô cara Para com isso Fala a verdade Para de ficar mentindo Para de ficar se iludindo Seu time não vai chegar Em nenhum lugar Tomou de 3x0 em casa Pra um time razoável Como o Vasco Mas que tem uma garra Que tem determinação Que joga com vontade Uma coisa que seu time não tem Valeu Quando vocês ganham Um título importante Quando vocês Ganham do Vasco Aí sim vem falar com nós Valeu Porque quando perdeu Para os outros clubes Você não falou isso Quando empateu Com um time pequeno Você não falou isso Quando ganhou do Inter Falou que o time De vocês era bom Falou Aí vai lá Perde para o Vasco Fala que o time do Vasco É ruim Fala que o elenco De vocês Também era que o nosso Tá de sacanagem Né cara Calma a vergonha Na cara Primeira E depois vem falar comigo Pô Tá maluco E o que eu sigo do CCA Cara Aquela coisa Mano Você não tem argumento em nada Isso é verdade Já escuro Achei ontem o presidente de vocês E cara Vem depois Vem o que eu sigo falando Que o elenco do CCA É melhor que o elenco do Vasco Cai de sacanagem Com a minha cara Ah para Só o Guarim Embarra vocês Só o Guarim Só o Tales Para Para Preciso nem engasgar vocês Então é isso aí galera Deixa o like Arrasca o dedo no like Dá essa moral Se inscreve Compartilha Pra cima deles Vasco Abraço